A gente tem uma ferramenta no site, que é o Vlibras, que é uma ferramenta desenvolvida pelo Ministério do Planejamento, que a gente integrou. Você pode selecionar um texto do nosso site e fazer uma tradução dele para Libras. Ele vai fazer uma leitura do texto e vai disponibilizar a tradução desse pedaço de texto que foi selecionado para Libras. Então, o Vlibras está fazendo a tradução em Libras e todo o conteúdo do portal permite esse tipo de consulta.